Aos que estão lá em cima, que já partiram antes, que também estão vendo esta bela reunião de escritores, de gente que pratica o bem. Com a palavra a nossa diretora sociocultural, Tânia Rosa Ferreira Cascais. Boa noite a todos e a todas. Eu fiquei por último, agora tenho uma responsabilidade maior. Isso é amiga, hein? Mas muito obrigada pela deferência. E aqui, em nome da Academia de Letras José de Alencar, vou fazer um discurso breve, garanto para vocês que é breve, de acolhida aos novos membros. Prezados, confrades e confreiras, autoridades aqui presentes, senhoras e senhores convidados, boa noite. A solidão das letras escritas em momentos de importante missão, podem se transformar em alegria e muito orgulho ao vê-las triunfantes em ambientes de cultura e promoção da inteligência como este. Filósofos deram origem ao conceito de academia. Na antiga Grécia, berço da civilização ocidental desde Platão, nas ágoras, esses ambientes marcaram locais onde pessoas que se destacaram no conhecimento da vida e das coisas da natureza, se reuniam para ensinar, aprender e criar ciências. A arte de escrever, a forma de falar, o culto e solidariedade em torno do conhecimento comum, deram consistência à formação de nações. O mundo político moderno existe a imagem e semelhança de povos que ganharam consciência de união e força a partir do século XIX, principalmente descobrindo-se irmãos, balizados pela língua mãe, base de suas pátrias. Aqui, em 1939, ano em que nossa querida academia foi criada, o culto à pátria descobria fórmulas para unir um povo de imigrantes, povos de todos os continentes europeus, inclusive ameríndios e migrantes em tempos distantes. A língua pátria, já consolidada, evoluía a imagem e semelhança de nossos irmãos portugueses, pela convivência histórica e pelo dinamismo que possui qualquer idioma consagrado. Naquele ano, de 1939, nossa ilustre aniversariante hoje, foi criada quando o mundo mergulhava na escuridão de mais uma guerra mundial. Consolidar a flor do lácio entre nós era, então, a missão da Academia de Letras José de Alencar, a nossa querida Alja. Ela tem história e recebe com muita alegria novos acadêmicos que hoje iniciam sua jornada junto a seus pares aqui presentes. Hoje vocês podem ser chamados de nossos pares. Esses aqui presentes, hoje, já receberam a homenagem do diploma, já receberam o nosso bóton, e aqui as palavras das pessoas que me antecederam, que só falaram coisas muito belas e encorajadoras. E essas pessoas são as seguintes, que nós já vimos e vou repeti-las. A Ângela Maria dos Santos, Brasil Andrade Ouzbach, Cíntia Maria Honório, Eduardo Brindes e Simões Silveira, Jorge Andrigueto Jr., Liana Zilber Vive Cananda de Freitas, Paulo César Stark Jr., Rosmarie Capriotti Estrano Vieira, Denival Francisco da Silva, e Goiás Roberto Vitor Ribeiro, do Ceará. Hoje, então, escolhi uma especial acadêmica em nome de todos e todas membros da Alja. Ela, inclusive, já foi lembrada aqui em dois discursos que foram feitos hoje, e parece até que houve uma sintonia sem ao menos eu saber que ela seria lembrada. Nossa querida Helena Colodi, que junto das estrelas, observa nossos festejos. Ao lado da coleção que nossa Alja lançou em seu nome, que agora viemos a saber mais detalhes pelo nosso diretor da Bônus Júris, com muita honra e lembrando fragmentos do que ela escreveu, ela assim falou, Deus dá a todos uma estrela, uns fazem da estrela um sol, outros nem conseguem vê-la. Na Academia de Letras José de Alencar, nossos queridos confrades e confreiras, podemos encontrar nossa estrela, achar um rumo e consolidar nossos ensejos, em forma de prosa e verso, em uma antologia recém-criada, com a criatividade de nossa querida presidente Anitta e colaboração de nossos confrades da editora Bônus Júris. Aqui continuo com nossa saudosa acadêmica Helena. Na flama divina que em nós resplandece, palpita a alegria de ser para sempre. Nossa missão, entre muitas, é de cultivar nossa cultura paranaense, brasileira e portuguesa. Temos sonhos que se transformam em metas e rumos, ideais de nação, de povo, de gente, que acima de tudo acreditam no amor e na fraternidade que se estende e agora se amplia, com o ingresso de novos membros acadêmicos em ambiente carinhosamente cedido pelo BRD. Tenho a honra de fechar com chave de ouro esta saudação que me foi dada a proferir e que muito me dignificou. A mensagem final do Aicai que acima começamos nos servirá de máxima. A cada oscilar do pêndulo, algo se apaga ou, para nós, termina. De segundo em segundo, algo germina ou, para nós, floresce. Neste breve discurso de acolhida, reverencio também a nossa pátria irmã, citando o pensamento do poeta e escritor de minha preferência, Fernando Pessoa. Não há ventos favoráveis a quem não conhece a direção do porto. E aqui nós sabemos que os ventos são sempre favoráveis. Em nome da Academia de Letras José de Alencar, saúdo a todos e a todas que aqui se encontram, que aqui se encontram, dou-lhes queridos confrades e queridas confreiras ingressantes nossos mais sinceros votos de boas-vindas. Que em nossa Academia tenham campo fértil que germinem expressões de cultura e ventos favoráveis, como diz Pessoa, para espalhá-las para o mundo com alegria e muito amor. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Obrigada. Belas palavras de nossa oradora escolhida com carinho, Tânia. Palavras que calam na alma. Como diz a Tânia, tudo em sintonia. Falamos muito de saudade, de Sete Quedas, de Helena Colodi, de outros escritores, de pais, de mãe. Não é Brasil se lembrando de sua saudosa mãe. E eu acho que nós podemos falar de uma frase de Mário Quintana, que eu separei, para pensar um pouquinho. O que faz as coisas pararem no tempo é a saudade. Mário Quintana, é muito linda. Quase finalizando a nossa reunião, eu vou pedir que a Vera Halta venha comigo fazer uma homenagem a determinadas pessoas.